Nós começamos aqui mesmo no Rio de Janeiro, na Gomes Freire, onde hoje é a TV educativa. Era um teatro, chamado Teatro República. E nós tínhamos um empresário judeu que arrendou esse teatro. E ele trazia os astros americanos judeus, sempre um casal, ou às vezes um ator só, como era o caso de um grande artista chamado Maurice Farts. Já morreu, um grande ator, e era até dramático. E ele fazia até peças de Shakespeare. E eu estava nesse elenco, porque no Brasil, no Rio de Janeiro mesmo, havia um grande grupo de artistas que tinham vindo depois da guerra, que se salvaram, e meu pai sempre foi ator. Meu pai era ator e alfaiate. Na verdade, eu sempre conto as minhas histórias, eu digo que ele era canastrão nas duas profissões, porque você, na verdade, tem que se dedicar a uma profissão só. Não pode se dividir porque não dá certo. Obrigada. Obrigada.